Bora gravar aqui uma partidinha A minha bem mal menos Vai avançar Esse cara já não tá aqui na frente Não tá de nem ir pra risco Esses cara tá sempre lá dentro Todas as vezes que a gente perdeu foi lá dentro de risco Pra esses cara É sério Eles já tão lá esperando em algum lugar Mas você chegou primeiro Eles vão direto pra lá Pra marcar eles pra ir de fora Embora eu não trouxe o Stomp Opa Não sei se eu só vi play a linha Foi impressionante Acho que não Não dá pra avaliar aqui Deixa eu ver Não sei Tem dúvida agora Não acho Foi o play mesmo Lá no prédio vermelho Vamos gravar uns minutinhos aqui Acho que não era não Tipo ali Acho que não era não Não sei Foi muito rápido Eu vou pensar na intenção Não foi algum bug Quer ver o bug de longe né Não Outra partida Eu não acerava no depósito É em Porto Quer dizer A gente ficou aqui um tempo Nesse mesmo lugar Então vim por aqui pra Facilis Depois a gente foi pra lá Vim pra Facilis Mas eu fui pro outro Eu vi os tiros Quando tava chegando em Facilis Mas fiquei lá Lutiano Vim pra cá Tá tudo aberto É isso Vai ter play lá pra Risky mesmo Aqui vai ser o mesmo cara Bacana Deixa ele entediado lá O cara só sabe jogar lá Só aparece Não tem cara aí Tem cara aí Tem cara aqui já Olha Tá minha frente Tá aqui já Tem cara aqui do lado Tem cara aqui Aí do lado Vim por aí Henrique Cuidado Sai daí Sai daí Sai daí Nas suas costas Vem pra cá Vem pra cá É o que? Tem player nas suas costas Freeza Cuidado Não Não É que tá ali né Freeza vai virar sanduíche ali Para de andar Henrique Vou fazer barulho O cara vai achar Olha lá Não é que não O cara passou correndo aí Atrás de você Freeza Vixi E olha aqui Com as costas É ele passou aí atrás Correndo do seu lado Ele tava indo lá pro prédio vermelho Porque tava tendo tiro lá Tá ligado? Aham Eu vou ficar tendo Será que você sabe que a gente tava aqui? Não Vem a cá Não sei Provável que sim Mas vamos fingir que não Vocês não querem subir pra cima aqui não? Entendeu? Entendeu não Vamos subir pro terceiro Olha aí Pelo menos vai fazer uma formação ali Formação da morte O cara vai avançar pra subir pro bora subir Ah, tá subindo já Rapaz, eu vou ficar inado Rapaz, o cara passou correndo perto de nós Pra tá na velocidade Que ele tá cheatado Eu acho Deve ser o hack de x8 Vou esquecer andar Até um radar E ontem né Eu fiz ele lá com a É, ele matou eu de novo Não, foi o vídeo que tu colocou Ele foi no grupo, eu acho Ele me matou de novo X8 Ele tava com a x1 Ele puxou a x8 É Tava com a x1 Olha Tem cara muito perto aqui Bem aqui nas guarajinhas Dá pra pegar eles no silêncio talvez Não, deixa ele se matar Esses porra aí Quer descer no silêncio? Não sei não, velho Ele tá vindo Ele passou ali Ele passou aqui Ele passou aqui Ele passou Passou aqui na garajinha Vai ter um cara na frente aí também, viu Cadê o Henrique? Ele está vindo Alguém marca Alguém marca aquele corredor lá Ele passou atrás dessa garajinha aí Vamos ficar na formação aqui Vem Henrique, vem O cheater não vai morrer É, fica Quer ficar aqui, ó Aqui pega os dois lados Mas pode ser morte Tá pegando Tá venenado, velho Ele tá aqui atrás das garajinhas Descendo bala ali Alguém Tá falando ele pegar no segundo andar Será? Ele tá aqui na garajinha ainda Tá atritando É um Ah, olha lá Ah, deixa eu pegar ele de costa Dá pra ele pegar ele de costa Vem ali Eu vou no silêncio Se ele pegar um costa pelo menos Deixa, deixa Não faz barulho não Não faz barulho não Não faz barulho não Já sumiu Já sumiu Vem, vem comigo Vem todo mundo aqui Fica aí, fica aí Fica aí, Frizz Fica aí Tá tretando ali, ó Vai ficar só um vivo só Viu? Aham Tá na garajinha mesmo ainda Vai lá Ele tá lá na frente Tá loteando, tá loteando Puta, velho Não caiu ele, velho Levantei ele lá, Henrique É, dei muito tiro nele Posso falar uma melhor Eu tinha derrubado, velho Uma estompa Tá loteando Tá sozinho, tá sozinho Quando ele recuar Um vai marcar, gente De algum enquanto Não, vamos ficar de boa Vamos ficar junto Vamos ficar junto Tá sozinho Tá na garagem Ele já entrou Ele já entrou lá O colete dele Deve tá zoado, hein, velho Não sei que ele tem A chegada do cara Pode tentar ruxar ele Pode tentar ruxar ele Pode tentar ruxar ele Vem, hein? Pode ser o mesmo cara O B-Mop, hein? Tá aqui, ele tá aqui Acho que não Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Nem mim Cuidado Mas vem em cover Ele tá aqui atrás do muro Tá atrás do muro Você consegue fazer granada Ou freeze? Eu tô sem granada Aqui, hein Tá lá na frente Já Tá indo no loot De novo Ele entrou lá dentro Joguei um radar Pegou, pegou Ele tá lá Ele tá lá dentro Correu, correu Avança, avança Que ele tá correndo Tentar pegar ele Pelo outro lado Tá aqui Tá miado, ele, hein? Ah, a arma não recarregou, não, né? Entrou Toma, machinete, morro Que miserável Full 5 Ele tá full 5 agora, velho Ele puxou o full 5 A arma não recarregou, não, né? Tá ligado Aí, ó, o full 5, ó Esse é que eu vou dar pro Henrique Segura o dedo nele E ele não morreu, ó É, eu ia tentar pegar ele com a axinha, velho Pega o full 5, hein, Henrique Pega ele, pega ele Pega ele Cara, a casinha dele também tá boa, velho Pega ele, fiz a casinha dele Vamo vazar, vamo vazar Eu seguro Segura o dedo nele, hein? Pega ele, pega ele Aí, pegou Tem mais um loot ali, hein? Pega, cara Claro, não tava full 5, não Pega ele que vocês puderem Já deu bom, velho Não era o, não era o Payday lá, não Pate, 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 não sei o que lá Leva um full 5 pra vender, Henrique Ele tava doidinho pra pegar o, o loot do cara ali, ó Porque eu acho que o cara tava bem, mano Ah, tem uma estampa aqui, ó Deixa eu pegar a mochila 3 aqui Vou pegar, tem um arrambão aqui também, ó Vou pegar esse capaço aqui Arrambão tá montado, ó, também, viu? Aí, deve ter a mochila 3, seu plano Pega esse colete 5 aí pra vender, Henrique E quem é que você bota o silêncio aí? Pode pegar, pode pegar É, é do cara aí, mano Pega essa rambão aí, se der, ó Pega o máximo que der de coisa aí, hein? Vamos lá pra extração que já deu bom, velho O 5 dançou Falei pra você que o led dele tava zoado Ele puxou o 5 ali Você fodeu, velho Acho que foi, ele pegou na hora que ele foi ali, ó De novo, na segunda vez no loot, viu? Ó, tem uma mira de avaliação aqui, ó Pra estampa aí Tá com a munição azul na... Não dá pra me levar, então não levava Não dá pra tirar isso aqui Pegou o máximo que deu aí? Tem uma estampa aqui, ó Pega essa estampa, tá com a mira azul, velho Tô pegando por quê? Não pode fugir aqui Dá tempo nem fugir lá ainda, viu? E é o nosso melhor caminho Você tá pra me pegar um item ainda Tá com a munição azul? Ah, não A DMR tá mal vendo Tá ruim, velho, tá ruim Deixa eu pegar a mochila de alguém aqui Tá marcado, velho É, tinha uma que era minha aí, mas Tem mais um corpo aqui, vamos ver esse cara aqui Esse aqui tá ruim, feira bote Cara, se tivesse com a arminha é melhor, mano Ah, tem mais um corpo aqui, ó Que ele matou Mais loot aqui, ó Mas ele é bem ruimzinho Vambora, 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 vambora Se eu não matei o cara aqui Na hora que eu ia deitar Ele ia matar ele mesmo Dá pra gente sair lá do outro lado Dá pra gente sair lá do outro lado Dá pra gente sair lá do outro lado Vem, Henrique, vem, vamos Tem uma botinha Eu ragei ele Aí ele recorre de novo Pra dentro do... Pega essa botinha aqui, ó Pra você correr mais rápido É nessa hora que ele... Ele entrou pra dentro do pé Eu vou recarregar a arma Carreguei a arma Ela não atirou 3 minutos, vai, vamos correr Pega essa botinha aqui, Henrique Pra você correr mais rápido Aqui, ó Pega essa aqui, ó Aí você corre um pouquinho mais rápido Vamos lá, corre É, vamos lá Dá tempo, eu acho 3 minutos, né Lá é o caminho mais safe pra nós Pode ter os caras aí da vida ainda E marcando risco lá Os caras de risco Vai querer sair na terceira, filho Tem que correr muito Com o MP5 Com o MP5 na próxima Eu já não tô jogando muito bem não De P90 Eu já estive tudo dentro, cara Esse aqui tá bem ruim, rapaz Eu matei só com as sobras que eu tinha lá Eu só não matei ele Porque na hora que eu fui Puxar a munição por arma pra atirar nele A arma com a munição E não atirou Ele me deitou na hora Eu dei a volta Porque eu vi que ele correu, né O radar tava nele Aí eu falei Vou dar a volta Pegar ele na costinha Aí sumiu o radar Eu não vi onde que ele tava mais Não era que ele te derrubou lá, mano Tá, acabou com a roxa Tá, acabou com a roxa A cabeça dele Mas ele não joga muito bem também não Mas ele tava bem equipado Aí ele tava Ele matou um cara Ele matou um cara Ele é equipado ali, eu acho Eu tava lutando paradão, velho Se eu tivesse em Stomp Eu tinha matado ele Isso na hora que você não traz Stomp, né Eu acho que ele tinha Tava parado em pé, velho Eu falei Eu vou Acho que eu vou conseguir Derrubar ele de SMG, né Você não trouxe Stomp, não? Não tinha trazido, não Você pegou? Ah, tudo assim Você tinha passado a minha pra trás Não, mas eu peguei uma lá agora E tinha mais uma lá, você viu? Eu que imaginei que você tinha trazido da sua Eu vi lá Você pegou a mira dela? Não, eu peguei não Bom, não sei se alguém pegou, né Eu peguei a outra Tava com a mira azul O 8x de avaliação De avaliação? É, tem o da avaliação A verde lá também De jogada Matamos o carinha ali Não é um sacrifício, mas matamos Chutou muito pesado, né Mas assim, ainda teve da muito tira Pra ele cair do colete Bora, bora Tipo, ele não soube Reagir no momento, né É, que ele não sabe Ele imaginou que ia vir por dentro Ficou perdidão É Porque eu vi que ele correu Eu fiz isso aí por aí E voltou à volta Que não tem pra onde ir Só tem um corredor, né Mas aí é prender ele De qualquer jeito ali, viu Tanto que acho que ele voltou Porque acho que ele ouviu os passos, né Dando a volta lá É isso aí Matamos o carinha Colete 5 ali É um bom demais Depois não é morrer Em um aspecto Valeu